Música Fala galera, todo aqui do BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Rumo ao Estrelato A nossa história aqui no Huddersfield Town, né rapaziada? Huddersfield é o atual terceiro colocado ali com 17 pontos E o Manchester City está em segundo e se eu não me engano o primeiro colocado é o Manchester United O artilheiro ali é o Lanzini com 7, Zlatan Ibrahimovic e Alexis Sanchez em segundo e em terceiro respectivamente Com 6 golzinhos, né? Vamos tentar subir ali, se eu não me engano a gente tem 4 gols rapaziada Se você não deixou o like, deixa o like que é importantíssimo para o canal, cara Vamos tentar bater a meta de mil likes aqui nesse vídeo, beleza? E se não for inscrito, se inscreva, já sabe como é que funciona, né? É só ir lá, clicar no botão de inscrever e ativar o sininho e já era Vamos aqui para o nosso próximo jogo que é contra o time do Watford Vamos jogar fora de casa, rapaziada Vamos jogar fora de casa ali com o Palmer e com o Van La Parra do nosso lado de novo Estamos ao vivo aqui da casa do Watford, o Vicarage Road para a partida entre o Watford e o Huddersfield Town Huddersfield em busca de mais uma vitória Já fomos eliminados da FA Cup, então só nos resta aqui a Premier League mesmo Vamos tentar pelo menos uma vaguinha na Liga Europa, né rapaziada? Vamos tentar pelo menos uma vaguinha aí na Liga Europa Está bombando aqui a torcida, lotando o estádio para assistir o time do Watford Que é um timaço também, tem até o Richard que foi brasileiro Bora para o jogo, rapaziada Rapaziada, rapidão, só vou querer a opinião de vocês Se vocês querem que eu use essa câmera do jogador ou aquela câmera lateral que eu usei na última partida, tá? Tem gente que reclama, qualquer episódio aqui os caras reclamam da câmera Não gosta da lateral, não gosta dessa Então dê sua opinião aqui embaixo qual das duas que você prefere, beleza? Vai, vamos lá, tenta fazer o golzinho aqui, ó Vamos lá, vamos para cima Voltou para mim Vou botar ele fora da área Foi-te! Então vocês têm que dar opinião se vocês preferem aquela câmera do jogador ou essa câmera lateral aqui Eu prefiro essa, que eu consigo ver meus companheiros, consigo ver melhor aqui a dinâmica do jogo Cruzou na área Vai lá, vai lá, vai lá Então dê sua opinião, tá? Qual das duas câmeras que você prefere, é do jogador ou essa câmera lateral aqui? Quase ali que saiu um golzinho, o cara dominou ali de cabeça, cara, de peito, né? Tentou, chutou na cabeça do goleiro, mano Vamos lá, quem sabe sai descanteio agora, ó Tô pedindo a bola, agora eu aprendi a pedir a bola, hein? Cruzou na área Vamos lá, vamos lá Subi! Uh, defesaça do goleiro, mano Quase que eu faço de cabeça já Vou tentar cruzar lá na área, ó Oh, meu Deus Olha, passe por cobertura Vamos lá, vamos lá Bati! Nossa, mano Quase que eu faço um golaço no Carnesis, cara Nossa, cara Perdi a chance de fazer um a zero ali Nosso time tá bem melhor que o Watford Mas o Carnesis ali tá fechando o gol Vamos tentar melhorar nesse segundo tempo Tentar fazer o nosso, hein? Olha lá, passe por cobertura Bati! Carnesis, mano Carnesis tá pegando muito esse goleiro grego, hein? O que que é isso, hein? Olha o passe que o maluco deu pra mim, ó Se liga Isso que eu chamo de categoria, hein? E o Carnesis pra variar fechando o gol, né, rapaziada? O cara tá cabreirão ali, ó Cruzou aqui na área Cruzou na área pra mim Eu vou tentar fazer de cabeça, ó Cruzou, vamos lá, vamos lá Subi Gol Desencantei, rapaziada Tinha ficado um bom tempo na seca aí Deviso um gol no último jogo E consegui já meter mais um gol nessa partida aqui Rapaziada do céu Consegui desencantar Gol de cabeça Ele foi na terceira ou quarta tentativa minha já E o Huddersfield faz um a zero no Watford Cruzou ali, ó Consegui subir por trás da zaga No cantinho do Carnesis Tira a bola daí, tira a bola daí Boa zaga Lá vem o Watford Passou, tá entrando sozinho Porra, zaga Que é isso, cara Gol do Don Coré Ali, 72 minutos Tudo igual aqui no Vicarage Road Um a um A zaga bobeou, cara Primeira chance ali De fato do Watford E a zaga bobeou Deixou o Don Coré Sozinho entrar ali Cara, não pode, mano Não pode Tudo igual Aqui no Vicarage Road Orra, mano O cara pegou por trás Na maldade ali Aí, isso Assim que eu gosto mesmo Pode dar um cartãozinho Pro Cat Card O cara foi na maldade Ele, rapaz Ele pegou ali na minha casa No meu calcanhar Olha lá Se liga Assim não dá, né Vamos lá para a área Cruzou lá de cabeça Vou tentar entrar Vai, vai, vai Cruzou Cabeciei Caramba Lá vem o Watford Com perigo aqui na ponta direita Ganhou da nossa zaga Vai cruzar na área Já marcou o cara Dominou sozinho Bateu Nossa, esse goleirão Corajoso ali Saiu jogando mesmo, hein Vou entrar na área aqui Vou entrar na área Cruzou pra mim Cruzou pra mim Cruzou Vamos lá Desfeira de cabeça Corre de gol O rebote Gol Caramba No último minuto Ele não acréscimo Rapaziada do céu Eu nem acredito Vou até mandar um mortalzinho Aqui, ó Toddy Camisa 11, mano Olha lá Se liga, ó Invadir a área Na frente do zagueiro Camise e Carnesis Pra variar Pega tudo, né Mas no rebote Não tinha como, né Deu rebote no meu pé Matador aí É só deixar pra dentro Que cruzamento, hein Ó Isso que eu chamo de categoria, hein Carnesis Espalmou Carnesis falou assim Vai, faz Eu pego a primeira Mas você vai na segunda Ó Só no acróbata, hein Fim de partida Não deu tempo de mais nada Fizemos o gol No último segundo mesmo, cara Dois gols O time tá jogando muito E eu tô metendo muito gol, cara Tô metendo muito gol, mano Meu Deus do céu Será que vai chegar alguma proposta Pra gente no meio do ano aí? Imagina que da hora Que ia ser Chegar a ser uma proposta Por enquanto tá bem Nosso começo no Watford aqui, hein No Watford não No Huddersfield Hora que o Watford empatou Um a um Eu assustei Falei, ixi, mano Agora ferrou Agora já era Vamos ver contra quem Que vai ser o nosso próximo jogo Vamos ver como é que tá A tabela aqui De classificação da Premier League, né United continua ali na frente Com 24 pontos Empatado com o Manchester City Os dois têm oito vitórias Perderam uma E o saldo de gols ali do United é 15 Do City é 12 E o nosso é 9 Beleza Continua ali com 69 A venda de overall Não melhorei nada O overall ainda, cara Nossa, que demora Meu Deus do céu Demora tanto assim mesmo, galera Quem tá jogando aí O Romão Estrelato Digita aí Demora tanto assim mesmo Time do mês da Premier League Foi anunciado Toddy do Huddersfield Lá no ataque Junto com o Kunagüero Pogba, Mata Kishoviak E Rog Também no Huddersfield No meio de campo Valencia, Fernandes Reed e Bertrand Na nossa zaga Aliás, na zaga, né E Lohri É o goleiro do mês Do time Do... É o goleiro do time Do mês De outubro Vamos ver contra quem Que vai ser a nossa Próxima partida Ixi Maria Time do Coutinho, mano Time de Felipe Coutinho Você está entre os titulares Hoje E dê o seu melhor E boa sorte Time do Coutinho, hein O Liverpool É time brabo, rapaz O Liverpool é time brabo Ó, subindo a classificação Por gols ali Eu tô na segunda colocação Só atrás do Lanzini Que tem oito gols já, hein Vamos dar uma olhada aqui, ó Como é que tá Aqui, competição, né Premier League Aqui, ó Vamos ver como é que tá A classificação por gols Lanzini é o artilheiro O Todd tá em segundo aqui O Zlatan Também tá empatado comigo Com seis gols O Sanches e o Gabi Adilha Tamo todo mundo ali Empatado com seis gols Por enquanto só o Lanzini Que é o matador Que tá lá na frente O Van La Parra Do nosso time Também tá lá embaixo Com três golzinhos, hein Tá bom, tá bom, pô Tá ótimo Primeira temporada Nossa aqui ainda Vamos jogar contra o Liverpool Vai ser jogaço difícil, cara Nossa, meu Deus do céu Liverpool com Oxlade, Chamberlain Danny Ings Coutinho e Sturge Deixaram ali o Firmino No banco de reservas, hein Bola pro jogo Vamos jogar em casa Essa partida contra o Liverpool No John Smith Stadium Huddersfield Town E Liverpool FC Rapaziada Mais uma partida aqui Eu acho que é o nosso Segundo clássico, né Primeiro a gente jogou Contra o Chelsea Nós fizemos 3x0 Logo na nossa estreia E agora vamos jogar Contra o time do Liverpool Time difícil, hein Oxlade, Chamberlain Sturge Felipe Coutinho Os caras não tão pra brincadeira Aí não Mas lembrando Que nós estamos lá em cima Na artilharia, hein A gente tá lá em cima Na artilharia Bora pro jogo, rapaziada Puxando contra-ataque Tentar entrar na área, hein Cruza aqui, ó Cruza aqui, ó Cruzou, rasteiro Bati Gol Fui ligeiro ali, hein Mano Foi até comemorar com os parça Aqui na reserva Que é isso, hein Fui ligeirão, hein Entrei na frente da zaga E consegui dar um carrinho Ali na frente pro Carius Se liga só no tic tac, ó Passei Um, dois Já entrei na frente da zaga, ó Vixe, Carius Não tinha como você chegar nessa bola, não Lá vem o Liverpool Bateu Defesaça Boa, goleirão Lá vem o Huddersfield Será que dá tempo de ele entrar na área? Não vai dar tempo, ó Olha, quase que sobeu pra mim Gol Huddersfield Van La Barra Cara, a zaga do Liverpool Tá uma mãe Que que é isso? Os caras não estavam marcando Van La Barra, não Acho que eles ficaram preocupados Com eu entrando na área ali Acabaram deixando o Van La Barra Sozinho Soltinho ali na área Que que é isso? Olha lá, ó O cara, olha O Van La Barra ali Só entrando Só infiltrando, ó Os caras bobearam, hein 2x0 pro Huddersfield Cruzou na área Olha lá sozinho Van La Barra Passou aqui atrás Olha o gol contra Olha o gol contra Nossa, afastou ali na hora Passou pra mim Bati Na trave, mano Mano Quase que eu faço Segundo gol aqui Passei por cobertura Vai lá Van La Barra Que é sua, irmão Vai lá Gol Não era nem o Van La Barra Era o Palmer Desculpa, galera Mas que passe que eu dei ali pro Palmer, hein Meu Deus do céu, hein A vida do atacante Não é só fazer gol, né Também ajudar os companheiros Recebi um senhor passe O Palmer sozinho lá na frente, ó Que lançamento, rapaziada Maluco do céu Não tô nem tomando conhecimento De quem que é o Liverpool aqui O que que é isso? Olha que passe lindo, cara Palmer dominou ali, ó Meteu na saída do Carius 3x0 pro Huddersfield Em cima do Liverpool Fim de primeiro tempo 3x0 pro Huddersfield, cara Nem acredito nisso O Watford foi bem mais difícil Até os outros times Que a gente enfrentou No último episódio Aí o West Brom Foi bem mais difícil, né Inclusive o Wolves, né Que a gente perdeu E foi eliminado pro Wolves Por enquanto tá bom 3x0 Acho muito difícil o Liverpool Conseguir empatar Mas tem um timaço Temos que ficar espertos E segurar aqui o jogo, hein Lá vem o Liverpool Filipe Coutinho Passou bonito pra Sturridge Tá impedido Boa, mas que passe Que o Filipe Coutinho Tentou dar ali O Sturridge tava bem ali na frente Tava bem mais na frente ali Acho que ele nem chegaria na bola Falar a verdade Bela roubada de bola Vamos nós aqui no 1-2, ó Passei pro Korgos Que passe que eu dei Vai lá, vai lá Parra Tá entrando na área Tá entrando na área Passa pra mim aqui, ó Bati Nossa senhora Quase Sacaram a gente do time aqui Tava bem cansado já Então eu vou dar aquela ediçãozinha básica Já volto Fim de jogo aqui, rapaziada O Sturridge conseguiu fazer um gol de cabeça E por pouco que eles não fizeram Do segundo e do terceiro, viu Foi por pouco, rapaziada Depois que a gente saiu ali O Sturridge conseguiu diminuir de cabeça Fui o melhor jogador em campo novamente Com a nota 7,5 Agora vamos ver aqui O que vai acontecer Qual vai ser o próximo jogo nosso, hein Vamos ver como é que ficou a tabela Continuamos na terceira colocação Tá difícil ali Pelo menos o Manchester United e o City Empataram E a nossa distância diminuiu pra dois pontos Pra tentar subir pra liderança, hein Você está entre os titulares hoje Dê seu melhor e boa sorte Vamos jogar contra o Arsenal, cara Mais um clássico aqui nesse vídeo Rapaziada do céu Vamos pro próximo jogo Que é contra o Arsenal Bora jogar contra o Arsenal Aqui Catou-se dos titulares De novo aqui Ozil Elbeck Santi Cazorla Sanches Ramsey Renato Augusto Tá aqui no Arsenal Vamos trocar de uniforme um pouco, mano Vou jogar com esse segundo aqui, ó Já era Bora pro jogo, rapaziada Olha esse estádio, mano Estamos ao vivo aqui do Emirates Stadium Na casa do Arsenal A UFC Meu rapaz Mais um clássico aqui nesse episódio Acabamos de jogar contra o Liverpool E agora a gente vai jogar contra o Arsenal Tá aí o Renato Augusto Brasileiro assim como eu Jogando no Arsenal agora Vamos se enfrentar, hein Vamos tentar fazer o nosso melhor Quem sabe fazer um golzinho Em busca aí da primeira colocação Que tá com o United E com o City empatados aí Com 25 pontos Bora pro jogo Lá vem o Arsenal O Elbeck entrando aqui na área Boa azada Invadir a área Invadir a área Cruzou na área aqui, ó Cruzou na área Quase que eu consigo cabecear Lá vem o Arsenal Cazorla Inverteu aqui no canto pra Walcott Dominou Vai meter na área Fica ligeiro, rapaziada Cruzou na área Passou por todo mundo Graças a Deus Acertou o passe aqui pra mim Os caras tão em cima de mim Os caras tão em cima de mim Vou tentar invadir a área lá Vou tentar cruzar pra mim aqui, ó Ô, meu Deus do céu Que passe horrível, cara Que isso O Arsenal tá fechando Completamente aqui O nosso time, cara Sim, fica difícil, né Passando desse jeito Fica impossível, né, meu amigo 0x0 Primeiro tempo aqui no Emirates Stadium O cara pensa naquele jogo Travado no meio de campo Nenhum dos dois times Que tá conseguindo chegar no ataque, cara Tá muito difícil, cara Tá muito difícil mesmo Ainda mais quando os caras erram Os passos é absurdo, ó Zero chutes e cada lado Meu Deus do céu Esse jogo tá travado, cara Que que é isso? Vamos tentar destravar No segundo tempo, né Tira a bola daí Não deixa eles cruzarem Não deixa cruzar, cara Não deixa cruzar Olha, tá entrando livre Passou aqui atrás Renato Augusto Ajeitou Vai girar Boa Tira daí, zaga Tira daí Eu falei que o jogo tá travado, né, rapaziada Tá muito difícil Entrar lá na área Quem sabe eu consigo cabecear Quem sabe eu consigo cabecear uma bola aqui, vai Cruza na área Cruzou Cabeciei Peter Seck Quase que levou um gol agora, hein Não deixa cruzar Alexi Sancho é perigoso Não deixa cruzar, rapaziada Olha lá Invadiu a área Boa, cara Nossa zaga é forte também Não é só deles que é boa não, viu Eu vou sair Eu tô muito Muito cansado, cara Eu vou adiantar Vou colocar logo no final do jogo Fim de jogo 0x0, cara O Huddersfield Deve ter chance de fazer gol Depois que eu saí Inclusive meter uma bola na trave E o Arsenal também jogou bem ali O melhor jogador Foi o Peter Seck Que defendeu Uma senhora cabeçada Que eu dei ali, né Fiz uma senhora defesa 0x0 aqui nesse clássico Foi muito difícil Porque ela tava muito travada Aqui no meio campo O Manchester City Perdeu Aliás, perdeu Perdeu, sim O Manchester City perdeu Continuou com 25 pontos E o United Ele venceu Foi pra 28 Cara, tô pensando Talvez arrancar Algum ponto de habilidade De alguma das habilidades ali E passar pra resistência Pra ver se a gente aguenta mais Tamo cansando Muito rápido, cara Vamos dar mais uma olhadinha Ali no nosso quadro de habilidades Aqui antes de encerrar esse vídeo Tamo entre os titulares de novo Contra o Manchester City Mas é só no próximo episódio, tá Vamos lá no treino Vocês podem ver, cara O que a gente poderia tirar Pra aumentar a nossa resistência em campo Talvez tirar o passe Ou tirar o drible Já que eu não driblo muito O que vocês acham, rapaziada? Dê sua opinião aqui O que eu devia tirar Pra colocar E aumentar um pouco mais A nossa resistência Pois estamos cansando muito E não esqueça da sua opinião Qual câmera que você prefere? Aquela do jogador Que fica mais na vertical Ou essa que eu joguei Nesse episódio aqui E no episódio passado Que é essa horizontal Mais parecida Com o modo carreira Jogador do FIFA Eu particularmente Prefiro assim Eu consigo ver meus companheiros Ver a bola E acho mais fácil A outra câmera Me confunde um pouco Mas eu quero saber A opinião de vocês É óbvio que não dá Pra agradar todo mundo, né gente? Mas deixa sua opinião aqui embaixo Tamo junto Deixa o like Falou! E aí